Teu Senhor, acenda-te ao meu lado direito Até eu pôr teus inimigos, todos eles Como escabelo por debaixo de teus pés E nós chegamos aqui em Khunran, as ruínas próximas ao Mar Morto Onde morava uma comunidade de essênios Onde foi encontrado praticamente todo o Antigo Testamento escrito Aproximadamente 930 fragmentos do Antigo Testamento Em aramaico, em grego, em hebraico E muito importantes para a história judaica Também para o cristianismo Esses encontros que se fez aqui na Gruta Sétima, por exemplo Onde se encontrou provavelmente uma parte Um fragmento do Evangelho de São Marco E outros do Novo Testamento também Que é muito importante para a datação do Novo Testamento Sobretudo para os Evangelhos Khunran representa o Marco nos estudos bíblicos Antes de Khunran e depois de Khunran Estudar a Bíblia não se faz hoje Sem ter Khunran como centro e referência Para todo estudioso e todo aquele que queira compreender melhor É a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus Não fizeram só aqui Tem muitos desses pães rituais aqui Beberás água corrente do caminho Por isso seguirás de fronteira Beberás água corrente do caminho